Mohandas Karanxan Gandhi teve a oportunidade de dizer se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio alcançou essa qualidade de amor, libertando milhões de indianos e paquistaneses da servidão ao Império Britânico. No entanto, a sua vida de dedicação ao amor custa o preço da própria vida. O nosso sentido existencial para sair desse barátaro, de todas essas perturbações, é amar. Porque quando nós amamos, o organismo contribui com uma descarga de adrenalina que nos dá beleza, que nos apresenta o objetivo essencial da vida. Quando nós queremos ser amados, ainda somos crianças em formação. Aprendemos que o amor é esse troca de sentimentos, e esse dar e tomar. Em realidade, isso é um outro interesse de natureza financista, comercial, ou se dê o nome qualquer. Quando nós nos interessamos pelo próximo, quando fazemos o bem ao nosso alcance, e não é necessário dar coisas, oferecer um sorriso, uma boa palavra. Quantas vidas podem ser resgatadas, às vezes, com um conselho? E quantas vezes pomos a perder um relacionamento por causa de uma expressão da nossa face? Então, eu diria a todos aqueles que têm problemas, que procurem amar, tolerando. Dando direito ao indivíduo, deve ser como é. Porque nós não podemos mudar o mundo. A única forma de mudar o mundo é se nós nos mudarmos interiormente. Porque toda vez que alguém cresce, o mundo melhora. Toda vez que alguém tomba, o mundo cai. Então, eu diria aos caros amigos e amigas telespectadores, para que sejam eles os exemplos da alegria, da esperança de viver, considerando que a vida é feita de vicissitudes. A matéria decompõe-se inevitável, graças a uma lei da termodinâmica, a lei da entropia. A vida para viver paga o desgaste da energia. Então, o amor é a presença de Deus em nosso coração, sem qualquer pieguismo. E esse ato de amor é um desafio. Madre Teresa de Calcutá dizia Em mimmos até doer. E se nós formos olhar os grandes vultos da humanidade, como Albert Einstein, em uma carta que ele fez à sua filha, ele disse que a quinta força do universo é o amor. O universo é sustentado por quatro forças. A eletricidade, o eletromagnetismo, a gravidade, a força física quântica forte, a força quântica fraca e a lei de amor. Quando nós amamos, encontramos a força para a vitória na vida.